Como presidente do Partido Progressista, eu quero reiterar o meu apoio à candidatura da ministra Dilma Rousseff por apoiar o seu programa, crescimento econômico, com maior geração de renda, com maior geração de emprego e com mais justiça social. Prioridade para o agronegócio, fortalecimento da pequena e microempresa são pontos fundamentais do programa da ministra Dilma Rousseff. Eu peço o seu apoio para a ministra Dilma Rousseff.